Oi pessoal, bem-vindos de volta! Estamos aqui no nosso cenário de dicas maravilhosas. E hoje eu vou contar pra vocês como organizar uma festa perfeita. A gente vai falar de tudo que você tem que pensar e de quantidades, enfim. Vou passar aí todas as dicas pra vocês arrasarem na hora de organizar uma festa, tá? Então vamos começar lá, do início. Do início é se inscrever no canal, né gente? Peraí, né? Ativar as notificações e tal, pra você ficar por dentro de tudo isso. Porque aqui no canal já tem um monte de vídeo de dicas que você pode complementar a esse vídeo aqui. E claro, todas as receitas que tem aqui pra você organizar uma festa maravilhosa. Então vamos lá! Vamos começar pela dica número 1. O que você precisa fazer pra ter uma festa perfeita? A primeira coisa é pensar quantas pessoas você vai convidar pra sua festa. Beleza, fez a sua lista, sabe quantas pessoas você vai convidar. Quanto de dinheiro, de budget você tem para fazer essa festa? Muito importante, porque o menu e as bebidas e etc. vão depender aí desse número de pessoas e do seu budget pra isso. Então tem isso definido? Então você parte pro próximo passo que é pensar no menu. Então a gente vai ter um menu finger food? Eu vou ter um menu buffet? Eu vou ter um menu a francesa? Não sei. Você tem que pensar também no tema desse evento. Ele vai ser mais formal, mais informal. Você quer que tenha garçons e equipes circulando na sua festa? Sim ou não? Se não, você pode só montar uma mesa bem legal, cheia de aperitivos e saladas e petiscos diferentes. E cada um se serve pra ser uma coisa mais à vontade. Se sim, você vai ter uma equipe, vai ter um garçom, vamos organizar então um menu mais bacaninha, mais completo. Então é importante você pensar nessa sequência de coisas. Então vamos lá, pensar no menu. Montou o seu menu? Vai ser finger food? Vai ser jantar? Não vai? Montou o que você quer servir? E gente, importante, não pense nos convidados na hora de organizar uma festa. Pense em você. A festa é sua? Então você vai servir o que você gosta de comer, entendeu? Então prepara um menu que tenha a sua cara, que seja você. Organiza dessa forma. Quem for, os convidados que forem vão felizes, vão comer, vão beber, vai dar tudo certo. Mas pense, claro, numa coisa que combine com você, principalmente se você estiver organizando uma festa na sua casa, que tenha o seu estilo e que comporte dentro do seu ambiente. Então organizou o seu menuzinho aí? Dicas importantes na hora de organizar o menu? É claro, você pensar numa apresentação bem bonita, né? Pra hora que os convidados se impressionarem com aquilo tudo maravilhoso. Falando em quantidades, tá? Se você for ter um coquetelzinho, canapézinho, você pensar uma média de 6 unidades pra cada 1 hora de coquetel, tá? Por pessoa. Geralmente a gente tem um coquetel de 1 hora, 1 hora e meia, então 6 mais ou menos por pessoa é a conta que vai. Falando do menu maior, principal, pratos principais. Claro que vai depender, gente, do dia da semana, do horário e do número e do tipo de convidados, tá? Mas a conta mais ou menos é 200 gramas por pessoa de proteína, pra você ter uma sobrinha, porque a galera geralmente quando vai em festa acaba se soltando um pouquinho mais e repetindo. Dos acompanhamentos você calcular mais ou menos 100 gramas por pessoa. E de sobremesa, 150 gramas por pessoa. Óbvio, gente, a gente quando é na festa, eu pelo menos gosto que sobe. Eu comendo o dia seguinte. Então essa conta que eu tô passando pra vocês é pra ter uma sobrinha boa. E essa conta vale, gente, para o dia da festa. Dia da semana você pode calcular um pouco menos. Você pode calcular umas 80 gramas, umas 60 gramas de acompanhamento por pessoa. e de proteína umas 150 gramas por pessoa. Pra você fazer a conta do seu supermercado da semana, tá? Então temos aí tudo isso organizado. É você fazer a conta, gente, fazer a lista. Então vão ser 10 pessoas, então vão precisar de 2kg de filé mignon, sei lá, entendeu? Essa é a conta, é simples. Faz toda a sua listinha e depois você vai pro supermercado, entendeu? Organiza tudo bonitinho. Vamos para a parte das bebidas. Vamos pensar, o que você vai servir? É uma festa durante o dia? É uma festa à noite? É um chá da tarde? É um brunch? É um café da manhã? Então aí você consegue definir direitinho a sua bebida. A gente tá no inverno, a gente tá no verão. Faz uma certa diferença na hora de você pensar que tipo de bebida você vai servir. Bebidas mais geladas por ovos vão melhor no verão, né, gente? Bebidas mais quentes, assim como vinho tinto e tal, vão melhores no inverno. Então você organizar também essa linha aí. Pensou aí nas bebidas que você vai servir? Vai ter um tipo, vai ter dois tipos, três tipos, sei lá. Beleza. Conselho meu, dica. Não tenha todos os tipos de bebida na sua festa. Porque senão você vai ficar louca. Porque você vai gastar mais dinheiro, vai comprar um monte de coisa e vai sobrar um monte de bebida. Não que isso seja um problema, né? Veja bem, gente. Mas é pra você não extrapolar o seu orçamento, tá? Então seleciona aí duas, três bebidas que eu acho que é um número ok pra você ter numa festa. Você pode, inclusive, organizar de, assim, começar a bebida, o coquetel, com um procê, com espumante, um champanhe. E depois, na hora que for servir o jantar, que seja ele finger food ou buffet, você entrar com o vinho tinto, com o vinho branco. E ao longo da festa inteira, você ter a opção de ter uma cerveja, ou pros amantes do whisky, ter um cantinho ali, ó. O whisky, você pode fazer isso. Montar um cantinho na festa, montar lá, um barzinho. E quem gosta do whisky, vai lá e faz um self-service, entendeu? Deixa ali esquematizado. Você economiza também, porque você não precisa de uma mão de obra específica pra servir o whisky. E a pessoa que tem que se servir, leva uma preguiça um pouquinho maior do que o garçom que tá passando ali pra você. Então organizou exatamente essas bebidas, eu vou deixar aqui também dicas de quantidade que eu acho importante, tá? Dica, se você vai servir um espumante ou um pró seco. A conta certa é uma garrafa pra cada quatro a seis pessoas. Se ele vai ser só servido no coquetel, você pode calcular pra cada oito, tá? E, gente, peraí, o mais importante que eu não falei, tá? Conheça os seus convidados, tá? Conheça o perfil dos seus convidados. São amigos, pessoas sem cerimônia, vão ficar mais à vontade pra beber um pouquinho mais. Então vamos dar uma acrescentada nessa quantidade de bebida. São jovens, são mais velhos, são crianças, não tem criança. Tudo isso você também acaba tendo que pensar na bebida e no menu, tá? Importantíssimo isso. Então conheça, dica número um que eu não falei anteriormente, é conheça os seus convidados. Importantíssimo isso. Então falando do champanhe, uma garrafa pra cada quatro a seis pessoas. Aí quando a gente fala do pinho, a gente pode também trabalhar pra uma garrafa, pra cada quatro a seis pessoas, segue mais ou menos a mesma conta do champanhe. Falando de água e refrigerante. Água, a gente calcula uma média de 500ml por convidado. Pode ser que vai mais, pode ser, mas tem a galera que não toma água, então aí fica nessa média. Aí a gente também pode falar de refrigerante. A gente fala de mais ou menos um a dois copos por pessoa, você calcula uns 350ml por pessoa de refrigerante. De cerveja. A cerveja vai depender muito do perfil e muito do horário da sua festa, tá? Mas pra não ter erro, calcule três garrafinhas por pessoa que dá 700ml por pessoa de cerveja, tá? Ah, a conta do refrigerante também vale pro suco, tá? Pode calcular aí uma média igual do refrigerante pro suco. Falando das bebidas, ok, você resolveu isso. E gente, sempre, eu sempre dou essa dica aqui, anota, bota um papo ali, faz a conta lá, organiza, porque ele fica mais fácil pra você. Se você vai fazer uma mesa de doces, aqueles docinhos tipo de casamento, a gente calcula também, eu sou exagerada na hora do doce, tá? Então eu calculo oito docinhos por pessoa. Óbvio, não vão comer oito docinhos por pessoa, tá? Mas sempre tem aquela tia que gosta de provar. Eu tô pensando na minha mãe agora nesse momento, porque minha mãe faz isso, tá? Ela aprova todos, todos, come uma mordidinha de cada docinho. E o docinho é bom sempre que sobe, porque pro dia seguinte o docinho da festa, né, ele vai acolher, acalmar o coração. Vale super a pena você investir um pouquinho a mais nesses docinhos. E importante, gente, também, você pensando na questão budget que a gente tem, vai atrás do supermercado, nos lugares que tem o melhor preço, que vão te atender melhor. Se você, por um acaso, não tem tempo de ir no supermercado e comprar essas coisas, hoje em dia, tudo entrega. Tudo. Então você passa no supermercado online, pede a bebida pra entregar em casa. Você também, em muitos lugares que vendem bebida alcoólica, a gente trabalha com consignação. Então às vezes vale a pena você consignar uma parte dessa bebida, pra você não ficar com o estoque muito grande, tá? Ah, gente, claro, falando um pouco sobre a mão de obra, contrate essas pessoas antes, tá? Não deixa pro dia anterior da festa, já deixa organizado e contratado a equipe pra não ter problema e você não ficar na mão, né? Ou, se você vai encarar isso tudo sozinha, não tem problema, mas se organiza antes. Você tem que pensar nas receitas que você vai preparar pra servir no dia da festa. E é importante você pensar que no dia da festa você não ficar na função da cozinha. Então já pensa num menu aí que você não precisa ficar na cozinha. É só você chegar, montar e servir e tá feito, entendeu? No máximo assim, esquentar alguma coisa no forno e tirar do forno, certo? Então eu acho que eu falei tudo sobre uma festa. Se eu não falei, deixo aqui embaixo a sua dúvida, que eu vou esclarecer todas as dúvidas e quem sabe gravar um próximo vídeo com mais dicas de como organizar uma festa, um jantar, um almoço, um evento, enfim. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, uma dica rapidinha pra vocês ficarem felizes na hora de organizarem a festa. E, gente, não tenho medo, certo? Se vocês se organizarem assim, papelzinho, no celular, sei lá, montar tudo bonitinho, não tem erro. A sua festa será um sucesso, eu garanto. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau!